Primeiro, obrigada a todos por estarem aqui. Estou muito... achei que era um convite muito tornoriente vir contar neste lugar e para vocês, sou um público especial. E para aquecermos um bocadinho, eu queria-vos dizer que me chamo Rita Sinef, já tinha dito que sou contadora de histórias e que tenham um sonho de contos. Gostava que vocês me ajudassem a dizer, aceitam o desafio? Sim. Sim? Então vamos fazer assim, vamos dividir aqui Rita, assim até para trás e aqui temos um grupo, certo? E depois aqui, até diz-me outra vez o teu nome, Sara. Para este lado é outro grupo, pode ser? Então, este lado daqui quando eu apontar vai dizer ou. Ou. Se eu fizer duas vezes, como é que fica? Boa. E este lado daqui vai dizer trã. Pode ser? Então, se eu apontar uma vez. Se eu apontar duas vezes. Ok, então. Muito bem. Então, eu vou começar e quando eu der sinal, vocês entram logo. Pode ser? Então, o meu sonho de contos chama-se. Quanta, 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 quanta. Muito bem, isto foi o ensaio. Agora vamos fazer a sério? Sim? Estão todos preparados? Perceberam a dinâmica? Então. Quanta, 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 quanta. Boa. Agora vamos fazer assim numa velocidade supersónica. Vocês acham que conseguem? Eu sei que é sábado. Sim. Mas já são as e tal da manhã. Conseguem? Podemos fazer assim? Mesmo muito, muito rápido? Sim. Sim? Então vamos lá. Aqui estamos entusiasmados. Quanta, quanta. Oh, oh, oh. Quanta, quanta. Trã, trã. Quanta, oh, quanta. Trã. Quanta, oh, trã. Boa. Bem, agora eu queria fazer-vos uma pergunta. Muito útil. Eu não sei se vocês sabem o que nós fazemos para as histórias chegarem. Vocês sabem como é que se faz para chamar as histórias para elas estarem aqui e para as podermos contar? Não? Ah, então hoje vou aprender algo muito útil para o resto da vossa vida, não é? Isto aqui vai ser uma ferramenta essencial para o vosso caminho. Então, digam-me uma coisa. Quando nós chamamos as histórias, o que é que vocês acham que tem de haver primeiro? Apresentar. Ok, mais. O que aconteceu? Ok, aqui já estamos a ir para coisas. Um era uma vez. Antes disso, o que é que tem de haver para nós conseguirmos ouvir a história? Personagem. Antes disso tudo, o que é que vocês acham que tem de haver? O título. Vocês já estão aqui muito bem organizados, hein? Eu devia ter preparado isto melhor porque devia imaginar que aqui já vinha título, que é um bocado bem a contracapa e bem essas coisas todas. Bem, tem de haver primeiro silêncio. Então, o primeiro gesto que nós fazemos, vocês fazem comigo também? É este. Ora, façam comigo. Bom, depois, o segundo, num segundo momento, o que é que é preciso também? Quando as histórias chegam é para serem? Bem educadas. Bem educadas. Estas histórias bem educadas é muito bom, mas acho que sim. Ouvidas. Isso mesmo. É isso mesmo. Escutadas. Então, o que nós vamos fazer é colocar a nossa mão como se fosse uma conchinha e pular assim. Isso. E agora podemos juntar os dois. E depois, eu só faço isto para contar estas histórias. Como as histórias de Sofia são muito especiais, porque são universais e tocam muitas infâncias ao mesmo tempo, para chamar as histórias de Sofia há um outro gesto. Sabem qual é? Colocarmos assim as nossas mãos no coração. Porque é uma história muito especial. O meu coração hoje vai estar um bocado desarrumado porque eu não o posso pôr aqui. Então, ele vai ter que ficar um bocado mais acima ou abaixo. Mas eu tenho o coração no sítio. Não fiquem preocupados. Então, agora vamos fazer as três coisas. Pode ser? Ainda se lembram qual é que é o primeiro? Como é que é? Boa. Qual é que é o segundo? E o terceiro? Vamos fazer agora as três. Muito rápido. E acho que a história já chegou. Eu não sei se vocês sabem, mas existem fadas boas e fadas más. O que é que vocês acham que as fadas boas fazem? Palpites. Diz-me, Rita. Ajudam as pessoas. Ajudam as pessoas. Mais coisas. O que é que vocês acham que as fadas boas fazem? Encantam as florestas. Encantam as florestas. Mais uma coisa que as fadas boas fazem. Palpites. Magia. Magia. É isso. E as fadas más? O que é que vocês acham que as fadas más fazem? Coisas só para elas. Diz. Coisas só para elas. Coisas só para elas. São egoístas. Sim. Mais coisas. Que as fadas más fazem. O que vocês acham que as fadas más fazem? Pá-de-me. Papa verde. Uma papa verde. Pois. Tens algumas fadas más em casa também, não é? Eu também tenho na minha. As neiras. As neiras. É isso. As fadas boas regam as plantas com orvalho e de noite colocam moedas nos sapatos das pessoas pobres. Já as fadas más, já as fadas más, as fadas más surgem a roupa que está estendida ao sol, entre outras coisas que vocês nem queiram saber. Mas não se preocupem, porque a história que eu vos vou contar é de uma fada boa. Sabem como é que ela se chama? Oriana. 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 Uma fada que era também muito, muito bonita. Que livre e alegre, passeava, dançava nas praias e nos bosques. E a fada Oriana era tão boa, tão boa, mas tão boa, que a rainha das fadas fez-lhe um pedido. Sabem qual foi? Não. A rainha das fadas entregou à fada Oriana a floresta, a grande, grande floresta, para ela tomar conta. É uma grande responsabilidade, não acham? Sim. Acham que a fada Oriana aceitou? Acham que sim? Sim. Aceitou, pois, e mudou-se para a floresta, dormindo na casca de um carvalho. A fada Oriana era sempre, sempre a primeira a acordar. Tinha tanto para fazer. Logo de manhãzinha, era ela que regava as plantas com o arvalho. E sabem o que é que ela tinha de fazer também? Tinha de avisar os animais quando os caçadores chegavam. E era também ela que soltava os passarinhos que ficavam presos nas armadilhas. Depois de fazer tudo isto, a fada Oriana ia para a casa da sua amiga velha. E eu digo velha porque é esse nome que a Sofia lhe deu. Não é por falta de respeito. Já tive meninos da vossa idade a dizer, não é velha, é velhinha. Mas é velha porque foi assim que a Sofia a chamou. E como era de costume, a velha estava a resmungar. Hum, a vida é tão dura. Se não fossem as fadas, o que seria de mim? E a fada Oriana, assim que chegava, acendia o fogo. Tocava com a sua varinha na caixa e aparecia café. Tocava com a sua varinha no saco e aparecia pão. Tocava com a sua varinha na chávena e aparecia leite. E a vida da velha melhorava logo um bocadinho. Mas a fada Oriana não ficava por aqui. Depois ainda acompanhava a velha até à cidade, onde ela ia vender alguns troncos para conseguir algum dinheiro. E pelo caminho, lá ia a fada Oriana, ajudando sempre a sua amiga velha pelo caminho. Eu não sei se vocês sabem, mas as fadas não aparecem a toda a gente. Vocês sabem a quem é que aparecem as fadas? Queres dizer-nos? Só as crianças e os animais que as vêm? Exatamente. Às crianças e aos animais. Portanto, vocês ainda têm a sorte, hã? Estou a ouvir. Estás a ouvir, linda menina Pilar. Tu também não consegues ver fadas, por isso é que escutas com tanta atenção. É isso mesmo. A velhinha, então, não conseguia ver a fada Oriana, mas sabia que ela seguia sempre com ela. Depois de ir até à cidade e de regressar à floresta, vocês sabem quem é que a fada Oriana visitava? Lembras-te, Rita? E tu, Sara? Isso mesmo. Visitava a casa do Lenhador, que era uma casa muito, muito pobre. Por isso, a fada Oriana levava sempre com ela três pedrinhas. Sabem para que é que eram as pedrinhas? Para transformar a roupa aí. Exatamente. Para transformar em tudo o que fosse preciso naquela casa. Por exemplo, quando a bola das crianças brincarem ficou destruída, a fada Oriana colocou lá uma pedrinha, tocou com a sua varinha e apareceu uma bola nova. Ou então, quando a roupa já estava tão velhinha, tão velhinha, que já nem dava para consertar, a fada Oriana colocava lá outra pedrinha, colocava a sua varinha assim com força e magia e aparecia uma camisola nova. E também, quando a fada Oriana chegava àquela casa e via que a caixinha das moedas estava vazia, colocava lá uma pedrinha, batia com a sua varinha e a caixa ficava com moedas. Digam lá, pai, isto estava a jeito, não era? Isto também dava a jeito que a fada Oriana entrasse na nossa casa com algumas pedrinhas. Depois disso, a fada Oriana ia até à casa do moleiro, que tinha, sabem quantos filhos? Conseguem imaginar mais ou menos quantos filhos tinham o moleiro? Nove. Mais. Vinte. Menos. Dez. Mais. Onze. Mais um bocadinho. Dois. Mais um. Treze filhos. Imaginem vocês. Treze filhos. Mas esta não era, digamos assim, é uma parte boa, mas esta não era a parte mais complicada. A parte mais complicada era que o nosso amigo moleiro tinha uma mulher que era muito, muito, mas mesmo muito distraída. Então, aquela casa estava sempre virada do avesso, completamente desarrumada. Assim que entrava, a fada Oriana começava a arrumar, lavar, espanar, costurar, limpar. Mais coisas que vocês achavam que ela fazia? Tratar da roupa. Limpar a casa. Limpar a casa. Mais coisas. Cuidar dos filhos. Cuidar dos filhos. Acender o lume. Acender o lume. Ai, 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 ai. As coisas. Tirava as teias de aranha. Tirava as teias de aranha. Isso é mesmo específico, é? Mas dá jeito, tirava as teias de aranha. E também faz magia. E tudo com magia. Mas vocês não sabem qual é a parte... Lavava a louça. Vocês estão... Fazia a comida. Eu já estou a ver. Fazia a comida. Eu estou a ver que os vossos pais têm a sorte. Vocês estão muito por dentro do assunto, hã? Mas sabe... Diz, diz, diz. Inês. Diz. Minha dada. Fazia mais coisas. Muitas mais coisas. Mas eu estava a dizer-vos que vocês não sabem qual era a parte mais engraçada de tudo isto. Então não é que a mulher do moleiro era tão distraída, mas tão distraída, que depois da fada Oriana entrar e deixar a sua casa num brinco, ela nem reparava que lá tinha estado uma fada. Mesmo muito distraída. Mesmo muito distraída. Bem, depois de fazer estas visitas todas, assim mais pela noitinha, a fada Oriana fazia uma visita muito, muito especial. Vocês sabem a quem era? Ao poeta. Ao poeta. Ao seu amigo poeta. Que vivia numa torre muito, muito alta lá no fundo da floresta. E assim, e esqueci-me por lhes dizer há pouco uma coisa importante. É que há outras pessoas que conseguem ver as fadas. Sabem quem são? Sabem quem são? as crianças, os animais e os poetas. Por isso é que esta era uma visita muito especial. Assim que a fada Oriana chegava, partilhava histórias incríveis com o seu amigo poeta. De dragões e cavalos de vento. E depois, antes de se ir embora, o poeta fazia sempre o mesmo pedido à fada Oriana. Sabem qual era? Para a fada Oriana dançar e a encantar a noite. E assim era. A fada Oriana dançava e a encantava todos os dias a noite. A fada Oriana tinha uma vida muito atarefada, não acham? Era, não era? Mas vai haver um dia que tudo vai mudar. Certa tarde, estava a fada Oriana a passar junto do rio quando ouviu uma pequena voz. Ajuda-me, ajuda-me! A fada Oriana, como boa fada que era, foi logo a correr para ver quem precisava da sua ajuda. Era um peixe que tinha caído fora da água e que estava mesmo, mesmo, mesmo em apuros. A fada Oriana, muito rápida, pegou no peixe e devolveu-o à água, salvando-lhe a vida. O peixe disse que estava profundamente grato por ela lhe ter ajudado e que um dia, se a fada Oriana precisasse de alguma coisa, era só pedir que ele apareceria nesse exato momento. Mas foi então que ao despedir-se do peixe, pela primeira vez na sua vida, a fada Oriana reparou no seu reflexo na água. Olhou com muita atenção e reparou ui! Como eram belos os seus olhos azuis como safiras. Ah! E como era belo o seu cabelo com o seu cabelo ondulado da cor do ouro e as suas asas, como eram brilhantes as suas asas. A fada Oriana ficou encantada com a sua figura e ficou ali durante muito tempo a olhar-se. Mas foi então que lhe apareceu uma dúvida. Quem é que será que era mais belo? O seu reflexo ou ela própria? E foi isso mesmo que perguntou ao peixe. Peixe, quem achas que é mais belo? O meu reflexo ou eu? Bem, o peixe não tinha nenhuma dúvida porque nada, nada no mundo era tão belo como a fada Oriana. Mas o peixe tinha um conselho a dar à fada Oriana. Disse-lhe que se ela mudasse o penteado podia ficar ainda mais bela. E vocês sabem o que é que os dois ficaram a fazer até altas horas da noite? Ficaram a fazer isso mesmo. A mudar o penteado da fada Oriana. Ora punham de uma maneira a pentear, é isso mesmo. Ora punham de uma maneira, ora punham de outra, de outra, de outra. E quando a fada Oriana deu por si já era muito tarde e fui a correr, a correr, a correr para a casa do seu amigo poeta aonde chegou atrasada. Muito atrasada. Atrasada para ficar logo zangada com o poeta. Vocês sabem porquê que a fada Oriana ficou zangada com o poeta? Tem um palpite. Porquê que vocês acham que a fada Oriana ficou zangada com o poeta? Porque eu disse que não gostava dela. Ok. Não é bem isso, mas é parecido. Mais algum palpite? Não. É perto disso, um bocadinho antes. E eu acho que ela não tentava achar bonita. É um bocadinho antes disso. É uma coisa que acontece muito às senhoras. As senhoras, as mães, se quiserem, podem responder. Respondam. Isso mesmo. A fada Oriana ficou furiosa com o seu amigo poeta porque ele nem sequer reparou que ela tinha trocado de penteado. Bem, diz-lhe Inês. É isso, Inês. Ele não reparou que ela tinha trocado de penteado. Por isso é que a fada Oriana ficou tão furiosa. Nessa noite, o poeta tinha um pedido especial para fazer à fada Oriana. Pediu para ela espalhar a música da primavera e dançar. E foi isso que ela fez. todos os animais da floresta vieram para ver aquele espetáculo cheio de encanto e magia. E foi a última vez. Sabem porquê? A partir desse dia, a fada Oriana passava todas, todas as suas horas no rio junto do peixe. E a única coisa, não trabalhava nada. É mesmo isso, não trabalhava nada. Era uma fada, olha, não trabalhava nada. Só subia uma água. Era, só olhava assim na água, no mar, não é? E via o seu reflexo. Porque o peixe tinha sempre, digamos assim, um conselho para lhe dar. Nesse dia, o peixe disse que ela estava muito bonita com aquele novo penteado e que dela já era muito bonita. Mas que podia ficar ainda mais bonita. Sabem como? Se fizesse uma coroa de flores e pusesse na cabeça. E a partir desse dia, e a partir desse dia, a fada Oriana passava todas as suas horas junto ao lago com o peixe a fazer e a refazer coroas de flores. Aos poucos, foi-se esquecendo da sua promessa e abandonando primeiro a casa do lenhador, depois a casa do moleiro, depois a casa quem é que falta? Da velhinha. até que, imaginem vocês, se esqueceu até do seu amigo poeta. E a floresta ficou completamente abandonada. Sim. Vocês sabem que não temos flores todo ano, não é? Deixou de trabalhar. Deixou de trabalhar, é isso. Vocês estão... Estou admirada. É que o trabalho é uma coisa muito importante. É um valor fundamental. Estou a gostar. Estou a gostar. Muito bem. Não, mas é mesmo isso. Deixou de fazer aquilo que era a responsabilidade dela, que era cuidar dos habitantes da floresta. Bem, mas vocês sabem que as flores não duram todo o ano e depressa chegou o inverno. Não havendo flores para fazer e desfazer coroas, o peixe tinha uma ideia para partilhar com a fada Oriana. Pois, porque estava frio. As flores ficavam escondidas. Então, o peixe aconselhou a fada Oriana a ir até ao alto mar buscar pérolas para se enfeitar, uma vez que já não tinha flores. E foi isso? Ui! E foi isso mesmo que a fada Oriana fez. Sabem quanto tempo é que ela teve fora? Sete dias e sete noites para fazer essa longa, longa viagem para trazer com ela muitas pérolas para se enfeitar. e assim que a fada Oriana chegou, sabem quem é que estava à espera dela? A rainha das fadas. E acham que a rainha das fadas estava satisfeita? Não estava nada satisfeita porque a fada Oriana não tinha cumprido a sua promessa e tinha abandonado a floresta e todos os seus habitantes. A rainha das fadas, triste, mas decidida, com a sua varinha, tocou nas asas da fada Oriana e sabem o que é que aconteceu? As asas desapareceram. Depois disso, tocou também com a sua varinha, na varinha da fada Oriana, que partiu em mil pedacinhos até desaparecer também. A fada Oriana agora já não era fada. Não sei se lhe agradava essa mudança de qualidade. Era uma menina bonita. Era só uma menina bonita agora, era mesmo isso. Olha, foste muito sábio, era mesmo isso. Agora era só uma menina bonita, como tantas outras que há no mundo. A fada Oriana chorou, chorou, chorou e implorou à rainha das fadas para lhe devolver as suas asas e a sua varinha porque ela agora ia mudar, ia voltar a ser o que era antes. Mas era tarde demais. para a fada Oriana voltar a ser fada, tinha de desfazer todo o mal que tinha feito com o seu abandono. A fada Oriana estava com o coração partido. Então foi até junto do rio e chamou por quem? O peixe. Pelo seu amigo peixe. Chamou, chamou, chamou. Estava tão triste, precisava tanto de um amigo. Mas acham que ele apareceu? Não. Nem nesse dia, nem nunca mais. o peixe também não tinha cumprido a sua promessa e no momento em que a fada Oriana mais precisava dele, tinha a abandonar também. A fada Oriana decidiu então ver como estava a floresta. Estava tão abandonada. Completamente abandonada. Tão abandonada que não se ouvia nem um passarinho. Da víbora, a fada Oriana sou que os animais tinham fugido todos para o monte. Sabem porquê? Porque agora não tinham ninguém que os protegesse dos caçadores. E soube também que na floresta toda a gente andava a dizer que a fada Oriana os tinha abandonado porque estava apaixonada pelo peixe. E sabem como é que eles sabiam disto? Sabem quem é que tinha andado a contar isso tudo pela floresta? O próprio peixe. O próprio peixe. A fada Oriana ficou primeiro furiosa e depois muito muito envergonhada por todo o mal que tinha feito e por uma razão que não tinha importância em nenhuma. Não é verdade? Bem, continuando a caminhar pela floresta a fada Oriana soube pelo rato que a família do moleiro tinha fugido também para a cidade. É que um dos seus filhos tinha desaparecido e eles achavam que a floresta já não era um lugar seguro para as suas crianças crescerem. Agora que a fada Oriana já não ajudava a tomar conta deles. Depois soube também da formiga que a família do alinhador também se tinha mudado para a cidade. Agora na casa faltava sempre de tudo e eles achavam que talvez na cidade conseguissem arranjar um trabalho e podiam viver melhor. Faltava ainda uma visita também. Antes disso pela noitinha a fada Oriana foi até junto da torre alta que ficava lá no fundo da floresta para ver como estava o seu amigo poeta e não o encontrou lá. Soube então pela aranha que o poeta tinha esperado por ela noite após noite noite após noite e ao perceber que a fada Oriana não ia voltar mais tinha decidido queimar todos todos os seus poemas e decidido que o melhor era mesmo ir para a cidade agora queria ser um homem como qualquer outro. A fada Oriana não conseguia parar de chorar ao olhar tudo o mal que o seu abandono tinha feito à floresta. Para onde é que acham que ela pensou logo ir? Para a casa do menino Para a casa Para a casa Para o castelo da sala Para o mar Para onde é que tinham ido todos? Para a cidade Ela decidiu ir para a cidade Isso mesmo a fada Oriana decidiu ir até à cidade só que agora não tinha asas então foi caminhando pela floresta pisando os pés e arranhando as pernas e pelo caminho só conseguia pensar que triste é a vida dos homens eles não têm asas para voar por cima das coisas más Assim que chegou à cidade a fada Oriana sentiu-se completamente perdida no meio de tanta confusão de tanto barulho de tantas pessoas a correr de um lado para o outro e à medida que ia correndo por aquelas ruas ia perguntando se alguém conhecia a casa do poeta se alguém conhecia o linhador se alguém sabia onde estava a família do moleiro Acham que alguém sabia? Não ninguém sabia de nada nem onde estava a família do linhador nem onde estava a família do moleiro nem por onde parava o poeta até que finalmente a fada Oriana encontrou um gato pelo menos o gato sabia onde estava vocês sabem de quem? As meninas lembram-se? A menina ruas estreitas e estranhas e sujas o gatinho lá levou a fada Oriana até um prédio muito muito mesmo muito alto e nesse prédio a fada Oriana foi encontrar a mulher do moleiro com o coração perdido porque tinha perdido um dos seus filhos a fada Oriana bem que lhe pediu para ela voltar para a floresta que agora ia voltar a limpar-lhe a casa e a tratar dos seus filhos mas a mulher do moleiro já não confiava era em ninguém e disse que só voltaria para a floresta se o seu filho lhe fosse devolvido se o seu filho voltasse a aparecer fada Oriana voltou à rua agora à procura da casa do linhador e da sua família mas uma vez mais ninguém sabia até que finalmente apareceu um cão e esse cão era o único que sabia e esse cão levou a fada Oriana até um bairro que ficava bem longe do centro da cidade um bairro onde as crianças brincavam na lama e onde as casas pareciam muito pouco casas e levou até uma casa que ficava mais distante e que quase nem sequer tinha petilhado e à porta a fada Oriana foi encontrar a mulher do linhador com o filho de ambos ao colo a tossir a tossir a tossir a criança estava mesmo muito doente e então precisava para ir para a cama precisava mas é mesmo isso tu já vais perceber ele precisava mesmo de uma cama quentinha para ficar melhor a mulher do linhador contou tudo o que lhes tinha acontecido tinham ido para a cidade à procura de emprego para melhorarem a sua vida mas não tinham conseguido e entretanto ao viver naquela casa quase sem telhado onde a chuva e o frio entrava por todo o lado o filho de ambos tinha ficado muito doente o médico disse então que para a criança melhorar precisava de dois cobertores o linhador fez de tudo 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 para arranjar esses dois cobertores até pediu esmola mas acham que ele conseguiu não conseguiu então num dia muito desesperado porque queria mesmo salvar o seu filho entrou numa loja e roubou dessa loja nem mais nem menos do que dois dois cobertores a polícia apanhou e ele agora estava preso na prisão estava preso na prisão isso mesmo a fada Ariana sentia que tinha umas asas mas de chumbo de tão culpada que se sentia pelo fim daquelas famílias todas por culpa sua e então uma vez mais implorou à mulher do linhador para voltar com ela para a floresta que ela ia tomar conta outra vez daquela família e que nada mais lhes ia faltar só que a mulher do linhador não queria voltar sem levar com ela o seu o seu marido o linhador a fada Ariana foi então à prisão para ver se conseguia soltar o linhador mas sem asas e sem varinha sem a sua magia não só não conseguiu soltar o linhador como também ela por um triz não foi presa e agora quem é que vocês acham que falta a fada Ariana visitar o poeta na cidade o poeta a fada Ariana procurou 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 sem o conseguir encontrar mas quando anoiteceu e apenas estava muito longe mesmo quando anoiteceu e apenas uma luz estava acesa a fada Ariana sabia que ia encontrar o seu poeta lá e foi até lá nesse café uma vez um menino da vossa idade disse-me que não podia ser um café porque os cafés não ficam abertos até tão tarde portanto aquilo tinha que ser outra coisa tinha que ser um bar tinha que ser outra coisa mas café não era porque os cafés é isso um café não podia ser mas enfim o Sofia diz-nos que era num café foi encontrar numa mesa ao fundo com um copo vazio à frente o seu amigo poeta ou o que restava dele porque ele agora estava tão triste tão triste tão triste que já nem parecia ser o mesmo homem a fada Ariana chegou até junto dele e eu tinha abandonado também e sabem que mais? por muito que a fada Ariana dissesse que era ela que era a fada Ariana que era a amiga dele o poeta não conseguiu acreditar e farto da insistência dela gritou-lhe mesmo chega deixa-me deixa-me estar sozinho deixa-me estar sozinho e foi isso mesmo que a fada Ariana fez foi até à floresta chorando muito pelo caminho e chorando muito quando o laço chegou também abraçou-se então a uma árvore que estendeu os seus ramos e fez com que a fada Ariana adormecesse acordou já a manhã ia à alta e até sentia uma nova esperança sentia-se com muita energia e decidiu então ir até ao monte buscar os animais porque agora ela podia tomar conta deles novamente e avisar dos caçadores foi ao pico mais alto da floresta isso mesmo foi até ao pico mais alto da floresta para trazer os animais consigo o caminho era muito duro e muito difícil mas quando a fada Ariana chegou lá teve uma recompensa que vocês nem imaginam então não é que para além de encontrar os animais a fada Ariana encontrou também consegue adivinhar quem? o filho do moleiro que estava são e salvo com os animais a fada Ariana tentou convencer de todas as maneiras os animais a deixarem que ela trouxesse para a cidade para junto da sua família o filho do moleiro só que os animais já não confiavam nela ela agora nem sequer parecia uma fada e então a fada Ariana voltou uma vez mais a chorar para a sua floresta no caminho apareceu-lhe uma rainha das fadas mas não era a rainha das fadas que nós já conhecíamos é a rainha das fadas negras e a rainha das fadas mas tinha imaginem só para dar à fada Ariana o que ela mais queria o que é que era? uma varinha uma varinha e umas asas e umas asas isso mesmo acontece que para dar para devolver à fada Ariana uma varinha e umas asas a fada Ariana tinha de prometer fazer coisas más todas aquelas coisas que nós no início vimos que as fadas más costumam fazer vocês acham que a fada Ariana aceitou? não a fada Ariana não aceitou porque ela não queria fazer coisas más mas foi então que percebeu que para fazer bem não precisava de ser fada ela podia ser boa sendo apenas e só uma menina uma menina boa exatamente uma menina boa e decidiu ir para a cidade e tentar ser o melhor que conseguisse mesmo sem asas e mesmo sem varinha e foi então que quando ia a caminho da cidade a fada Ariana encontrou agora sim Ritinha a velhinha lá é ela muito carregada com os troncos para vender na cidade acontece que a velhinha agora estava ainda mais velhinha tão velhinha tão velhinha que já não via quase nada e sabem para onde é que ela estava a ir? para o buraco isso mesmo estava a ir na direção do abismo que é no fundo um grande grande buraco quase 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 a cair a fada Ariana bem que gritou 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 para avisar só que eu tinha vos dito a velhinha agora estava muito velhinha então também estava quase ela não ouvia nada não ouvia nada estava surda então por mais que a fada Oriana gritasse ela não conseguia ouvir a fada Oriana não pensou duas vezes começou a correr a correr a correr a correr na direção da sua amiga velhinha para a salvar e quando esta se atirou no abismo a fada Oriana mesmo sem asas atirou-se também para a salvar o que é que vocês acham que aconteceu? ficaram as duas presas quase quase porque no mesmo instante em que a fada Oriana se atirou também para o abismo para salvar a sua amiga apareceu assim rápido, rápido, rápido quem é que vocês acham que apareceu? a rainha das fadas boas a rainha das fadas boas que também rápido, rápido, rápido o que é que fez? pôs a uma velhinha pôs a varinha e as asas isso mesmo devolveu à fada Oriana as suas asas e a sua varinha e assim a fada e também salvar a velhinha isso mesmo e assim a fada Oriana conseguiu salvar a sua amiga velhinha também e assim própria porque agora tinha voltado a ser uma fada agora eu gosto sempre muito de ouvir esta esta parte as vossas opiniões nesta parte porquê que vocês acham que a fada Oriana teve direito às suas asas e à sua varinha de volta? porque foi salvar a velhinha boa, mais porque fez uma ação boa porque fez uma ação boa mais mais palpites porque tinha mudado porque tinha mudado outra vez mais diz-me estava arrependida é isso é isso muito bem mais diz-me diz desculpa não percebo ah porque agora merecia não é? porque tinha voltado de volta isso boa boa tinha voltado tinha voltado a ser quem? a fadinha tinha voltado a ser uma fadinha ai a fada Oriana se estou a ouvir se ia ficar assim deliciada porque tu és muito amigo dela mesmo isso mesmo tudo isso que vocês tinham dito agora digam-me uma coisa assim que a fada Oriana recuperou a sua varinha as suas asas para onde é que vocês acham que ela foi? para a floresta isso mesmo buscar quem? o filho do moleiro do moleiro o filho do moleiro e os animais que agora olhando para ela viram que realmente estou no pico mais alto da floresta estou no pico mais alto da floresta então foi para aí mesmo que a fada Oriana foi até o pico mais alto da floresta buscar o filho do moleiro e os animais e acham que conseguiu? sim porque agora eles acreditavam que ela era mesmo uma fada é um bocado perigoso é um bocado perigoso mas ela conseguiu sair de lá sair de salva depois disso para onde é que acham que a fada Oriana foi? agora com o filho do moleiro para a casa do moleiro para a cidade para a casa do moleiro e assim que a mulher do moleiro viu o seu filho são e salvo o que acham que ela aceitou? para a floresta depois disso onde é que a fada Oriana foi? à pisa buscar quem? o lenhador o lenhador e agora com a sua magia foi fácil fácil ela enganou os senhores guardas e conseguiu tirar de lá o lenhador assim num piscar em meio de olhos e também a família do lenhador voltou para a floresta e quem é que falta agora? o poeta faltou o poeta assim que escureceu a fada Oriana foi então ao tal café barra bar não é? não sabemos bem a Sofia devia ter explicado isso melhor e assim que chegou lá encontrou na mesma mesa ao fundo com um copo vazio à sua frente triste como a noite o seu amigo poeta mas acham que ele continuou triste? não porque viu a sua amiga viu a sua amiga assim que viu a fada Oriana e a reconheceu como é que acham que ele ficou? contente contente que ele deve ter sido uma vontade de escrever poemas que escrevia logo a obra completa da Sofia toda de uma vez o seu amigo poeta ela agora já não tinha esquecido escreveu logo a obra escreveu logo uma obra poética completa toda assim de uma vez e os dois voltaram voando de mãos dadas para a floresta e assim que chegaram à floresta o poeta tinha um pedido para fazer a Oriana sabem qual era? uma férias uma férias umas férias tu és mesmo amigo da fada Oriana porque eu acho que umas férias era algo que ela precisava mesmo eu acho que deviam ter pensado nisso sem ninguém a incomodá-la sem ninguém a incomodar sem ter que eu também acho que sim acho que sim mas não foi isso ainda que isso fizesse todo sentido uma festa uma festa também fazia sentido e foi uma coisa parecida com isso assim que chegaram à floresta uma férias um bar vocês gostam eu já estou a ver que vocês dão muito valor ao trabalho mas que também dão muito valor ao descanso e às festas está tudo muito equilibrado os vossos pais estão-vos a educar muito bem estou a perceber que sim o poeta pediu à fada Oriana para ela abanar a sua varinha dançar e encantar tudo e assim a floresta fez assim a fada Oriana fez e encantou a floresta para todo o sempre e vitória, vitória acabou-se a história da fada Oriana e aí e aí e aí